O dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos favorecido. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Somos gratos, meu Deus, por esse momento, por esse momento solene, por essa reunião. Somos gratos, meu Deus, ó Pai, pela vida da Toinha. Somos gratos pela vida da Jean, somos gratos pela vida da Tia Santa. Dessas mães que o Senhor permitiu. Obrigado, Senhor meu Deus, por este alimento, por todas as bênçãos. Pelo mais um dia que o Senhor nos concede, mais um ano. Obrigado, Senhor meu Deus, pela Tua graça sobre nossas vidas. Sabemos que somos falhos, pecadores, negligentes, não somos merecedores de nada. É por Tua grande graça e nós queremos agradecer por esse privilégio, por esse momento. Oh, Deus, fica conosco, Deus abençoa. Segundo cada membro desta família, onde estiver cada um, meu Deus, ó Pai, esteja abençoando, trabalhando, protegendo, livrando para o louvor da Sua glória. Nós oramos agradecido no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém? Amém. Obrigado, obrigado. Amém. Não é doido. Amém. Amém. Amém.